Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de forças do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos e singular publicidades. Quer anunciar em outdoor ou mídia de TV nove oito oito doze dez setenta. Três pessoas morreram afogadas durante o feriado de Corpus Christi. Duas crianças e um adulto. Eles tomavam banho na altura do troca-troca quando o corpo de bombeiros foi acionado. As equipes do bombeiro já estavam resgatando o corpo de Everaldo Alves dos Santos. Ele tentou salvar a família e morreu. As duas crianças, uma de onze e outra de catorze, também foram ajudar. Acabaram também caindo na correnteza e desaparecendo. O corpo de bombeiros trabalhou durante todo o dia de ontem. Encerrou os trabalhos por volta das dezoito horas. E hoje, por volta das sete e meia, tudo começou. Os bombeiros estão aqui nesse momento tentando resgatar os corpos dos dois garotos. Um de onze e outro de catorze anos. Vamos começar com o major Veloso, que fala que o local é muito perigoso e as pessoas desavisadas acabaram entrando na água para salvar uma outra pessoa e acabou, portanto, em tragédia. Três pessoas morrendo, portanto, como disse, aqui nas águas do Rio Panaíba. O Rio tem uma movimentação que, tipo o Rio de Moinho, vamos assim, considerar, foi um dos locais dos acidentes, o outro seria um canal. O relevo do Rio é bom sempre a gente alertar, ele modifica ano após ano. E é bom, é sempre uma boa prática você procurar as pessoas da área. Tem alguém jogando bola, tem alguém tomando banho, tem alguém que já conhece o local, é, para pegar as informações relacionadas a isso aí, porque cada local tem uma, um risco distinto. Eu posso ter a questão da correnteza, eu posso ter a questão do Rio de Moinho, eu tenho a situação de pedras, alguém que vá se jogar, vamos dizer assim, fazer saltos. Então, são uma série de configurações das águas que possibilitam situações de risco. A partir de hoje já é um pouco mais complexa a busca, porque como é local de correnteza, é, é muito raro acontecer de permanecer no mesmo local, uma vez que só se ficar enganchado o corpo. Eles estavam exatamente ali naquela região, próximo àquela barraca, ali onde tem uma coroa, as pessoas estavam tomando banho. Ou seja, três pessoas morreram no mesmo local, ao mesmo tempo, né, no mesmo instante. O seu geral da família já providenciou a liberação, já providenciou a liberação do corpo e como disse, os garotos estão sendo procurados pelos bombeiros nesse momento. Nessa época agora que já acabou aí chuvas, o pessoal procura as coroas pra, pra se refrescar, né, pra tomar banho, aí numa dessa no descuido, eles foram levados pela correnteza. Os nomes? É, é Messias e Cauã, um de onze e um de quatorze anos. Iniciaram os trabalhos por volta das oito horas? Não, mais cedo. O pessoal do Piauí iniciou por volta das seis e meia, sete horas e a gente tá iniciando agora e vai perdurar até a, a, em torno das dezoito, dezoito e trinta. Inclusive, agradecer aqui esse rapaz que tá nos auxiliando, do seu nome? O Genilson. O Genilson está colaborando aqui com o nosso trabalho, a gente pediu e gentilmente ele atendeu o nosso pedido pra que a gente viesse até aqui, onde o corpo de bombeiros, exatamente pra gente ter mais informações das equipes que estão nesse momento aqui no local.